Giraçol, Giraçol Vou vivendo assim, girando, girando, com ela junto a mim Giraçol, Giraçol, meu viver é assim A terra do sol, com ela junto a mim Vou colorir no meu destino, nascente, meio-dia e poente Por ela eu moro no campo, com ela eu vivo contente Quero no meu breve viver, e depois do entardecer As suas mãos não morreram, deixando a minha semente Giraçol, Giraçol Vou vivendo assim, girando, girando, com ela junto a mim Giraçol, Giraçol, o meu viver é assim A terra do sol, com ela junto a mim Vou colorir no meu destino, nascente, meio-dia e poente Por ela eu moro no campo, com ela eu vivo contente Quero no meu breve viver, e depois do entardecer Giraçol, 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 o meu viver é assim Giraçol, 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 o meu viver é assim A terra do sol O meu viver é assim Aguto Tchau, tchau.